Seu som ressoa Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento a obra de suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite a noite publica esta notícia Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo A sua voz Seu som ressoa Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Obrigado.